Ninguém mandou, então me espera Meu nome é Kaido, da Sem Fera Essa minha geração tá me irritando O que tenho não é chamar de bando Parabéns, vocês vão parar meu tempo Por pisarem em uma Núvio Ara, tá na ilha Porque não tá na minha mão Tragam eles até mim Espera, não! Núvio Ara, cadê você? Tenho assuntos para resolver Minha fábrica de smile Muzinante e punk rock Realmente tenho assunto pendente Então cadê? Montanha destruída Conspiro que eu dou Por favor, não me diga Moro com socorro São tantos golpes, tantos eu deixava Repita no corpo, mão dói da girafa Mas a mente tá mais clara E agora você não faz nada Tá de frigideira Tinha o cara que tinha Quem te podia Tinha dito que seria Olhe para o céu Johnny Cashmore Johnny Cashmore Johnny Cashmore Geração de papel Papel Real Venham todos para cima Mandando um dragão Respirar A gravidade toda não chegou Então me espero Esperar São seis velhos Levem ele preso até decide Trabalhar para mim Decepcionado Monquei de Luffy Isso me lembra Tudo isso aqui Quando ele Tentou meu fim Mas não chegava nem perto De quem eu já enfrentaria Rodin morreu E o ano se tornou minha Estão em uma minha estima Venham todos os países Mais um fracos como antes Igual no técnico do dia Não me impedirão Pois ainda são fracos Parece que estão Presos no passado Tantos problemas pra bem Culpa da pior geração Não tem ideia do outro Sem tolo fé Não tem ideia da fúria de um dragão O moleque tá me ignorando Seu ataque me causa um dano Porque as pessoas conseguiram Até de frente comigo Será que o garoto Cariar no mesmo nível Então fama os piratas Olhem pra cima Porque escureceu Onigashima Quando eu acabo eu dou isso Seus tesouros estarão na minha pão E aquele que saiu por disso Dar um passo de ser rei de pirão É uma pirata, você bate, não fica em pé Bom, parabéns, espada cheia Seu hack, curei também, né? Não achem que estou na vantagem Pois eu mostrarei O meu poder de verdade A forma rápida A forma rápida A certeza que deixou no meu pé Relaterá Mas esse é todo o seu poder Uma grande merda de ataque Sou ao chão Um atrás do outro Tem meio dragão Pois se ele não pode chamar O mundo me cansa Mas levanta Onde se meu mundo nada adianta Mas é claro Não mentir Que algo em mim se constrói Essa felicidade é um ser Será mesmo que você é O que tanto falou O hotel Joy Boy O céu sofre com a nossa luta Que não sinto Uma disputa Ouve qual mês Isso merece um brinché Espalharem para o mundo O nosso grande duelo no pé Que barulho é? Amor Por todo o país Dica que de novo Se recusa a partir O que tá acontecendo Não é o mesmo de antes Há tempos tão escovendo De perto o meu próprio sangue Saiba você não precisa viver Eu contarei para o mundo todo Do menino que queria ser E lutou até se amou Tu não precisa de fruta Pra quem quer conquistar o mundo Aprenda que somente o Haki Pode superar tudo Me diga garoto Que tipo de rei ser será? Eu entendo Tem uma batalha Acabou Acho que sei quem é Joey Boy Olhem para o céu Jory Casmar Jory Casmar Gerócio de papel Papel Eu Venho todos para cima Quando um dragão Respirar A gravidade toda não chegar Então me espero Esperar São cem férias Tchau 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 Tchau